Hoje nós vamos aprender a fazer foto com sombra colorida. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas, o meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. A ideia aqui é a gente exemplificar aquele círculo da síntese aditiva das cores, onde você junta o vermelho, o verde e o azul, e a união dessas cores produz a luz branca. Então eu tenho aqui na minha frente três speedlights, um em cima da câmera com o filtro verde, um aqui à minha esquerda com o filtro azul e outro aqui à minha direita com o filtro vermelho. Os três estão na mesma distância, estão alinhados, então a ideia é que, por exemplo, esse flash aqui com o filtro azul vai projetar uma sombra desse lado e aqui atrás vai chegar a luz do verde e do vermelho juntos, então vai formar uma cor aqui. Da mesma forma, esse LED, esse flash com o filtro vermelho vai projetar uma sombra aqui desse lado, onde vai chegar a luz do flash verde e do flash azul e vai formar outra cor aqui e a gente tem essa sensação aí da sombra colorida. E aqui no centro, em cima de mim, onde as três cores vão chegar ao mesmo tempo, eu estou de camisa branca e a ideia é que fique realmente branco, as três luzes somadas formem a luz branca. Esses filtros que eu coloco na frente do speedlight, cada um deles tem uma característica de tirar um pouco da luz, você perde, dependendo da cor do filtro que você está usando, um EV, dois EVs, então dessa forma eu preciso ajustar todos eles para que a luz chegue com a mesma intensidade aqui onde eu estou. Por isso que eu usei o flash meter, então cada um desses flashes está com a intensidade da carga em valores diferentes, mas a luz que está chegando aqui, medindo com o flash meter, tem a mesma intensidade. Dessa forma, todos eles alinhados na mesma altura, vindo aqui nessa direção e com a mesma intensidade, eu vou ter a mistura correta das cores para formar a luz branca aqui no centro e aqui atrás as sombras coloridas. Então agora eu vou mostrar a foto para você na prática. Se você está gostando desse vídeo, agora você tem mais uma forma de apoiar o canal. Além do clube de membros, onde você paga uma assinatura mensal e recebe benefícios, aqui embaixo agora tem também o botão Valeu Demais, onde você pode enviar uma contribuição à vulsa da mesma forma como você faz no superchat das transmissões ao vivo. Se você acha que esse canal tem sido relevante para o seu desenvolvimento e você quiser ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, considere enviar aqui a sua contribuição e eu vou ficar muito agradecido. Eu espero que você tenha gostado de mais essa dica, se você gostou deixa aqui o seu like, não deixe também de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para ser avisado toda vez que eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho